O PS acusa que o nível de investimento está como em 1960. O Governo não vai tão longe para responder. Este Governo herdou do Partido Socialista um legado que eu prefiro nem adjetivar. Quem tenta justificar a sua governação com 2011 é porque na realidade não tem nada para apresentar no presente. E normalmente quem não tem para apresentar no presente perde eleições. Perante o cenário presente, os socialistas propõem um fundo de capitalização financiado por dinheiros europeus e vistos gold. É um consenso para lá da esquerda e para lá da direita, é um consenso patriótico. E é esse o desafio que nós lançamos ao Governo, que nós lançamos ao PSD e que nós lançamos ao CDS. Que se deixem de 2011, vamos falar de 2015 e do futuro do país. Pedirem-nos um consenso patriótico para pegar no dinheiro do Sr. Contribuinte Manuel. Propor a capitalização de pequenas e médias empresas através de fundos públicos. Eu reconheço, pode ser uma via socialista, mas não é seguramente a via que nós defendemos. O argumento serve para a restante oposição atacar a política económica do Governo. O Sr. Ministro fala do contribuinte Manuel ou da contribuinte Maria, mas está a passar ao lado das benesses que estão a ser dadas ao contribuinte Américo ou ao contribuinte Belmiro, ou mais ainda, aos que não têm nome nem rosto e dão a volta ao mundo de offshore em offshore. Vamos para quatro anos de governação e a única coisa que conseguimos ver o Sr. Ministro vir aqui fazer é pedir faturas ao PS, quem sabe na esperança de receber um carro importado da parte do Ministério das Finanças. A generalidade das famílias está a sentir na pele o drama que este Governo semeou das políticas de austeridade que estão a colocar os portugueses a pão e água. Pires de Lima rejeita o diagnóstico e desafia o PS a voltar a dizer sim à reforma do IRC. Pires de Lima rejeita o PS a voltar a dizer sim à reforma do IRC.